Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, filha! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro e hoje é dia de pediatra. É uma consulta mensal mesmo. Todo mês a gente leva a Luísa pra fazer acompanhamento de peso, de tamanho. E hoje eu vou levar vocês comigo, então se você quiser passar esse dia com a gente, é só continuar assistindo o vídeo. Agora são 11 horas da manhã. A consulta da Luísa é 1 hora da tarde e eu tenho que sair de casa pelo menos meio-dia, porque é muito trânsito aqui até lá. É bem pertinho, é aqui na cidade mesmo, mas é porque eu tranço daqui, ó. E o pediatra dela por hora marcada, então se eu chegar atrasada, aí chega a outra mãe e aí eu perco a minha vez. Então eu não posso me atrasar. E ela já mamou. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra arrumar a bolsa dela, né? Minha filha, você já mamou? Você acabou de mamar o barrigão? Ah, o barrigão dela! Eu tô com o barrigão, mamãe! Então, a bolsa que eu levo pra rua é essa menorzinha. É! Verdade, filha? Caramba! Então, eu levo essa pequena do kit que eu levei pra maternidade. Ela tá vazia, olha. Como o pediatra é uma coisa bem rápida, bem papum, eu não tô levando tanta coisa, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ir num dia só e como que eu faço pra ficar mais tempo, né? A primeira coisa que eu levo é esse trocador aqui portátil, né? Porque lá no pediatra o trocador tem que forrar, né? E aí eu já deixo esse aqui. Esse aqui, na verdade, já fica aqui dentro da bolsa. Já fica sempre. Eu nem tiro. Esse aqui já é o trocador da rua mesmo. E eu levo essa necessé. Nessa necessé, eu tô levando fralda. Olha, duas fraldas. Eu coloco nesse saquinho aqui pra fralda não ficar solta na necessé. Eu tô levando lenço umedecido, que tem que ser o grande, porque... Às vezes, ela sobe, né? Sobe pelas costas a caquinha. Né? Então, lenço umedecido tem que ser bastante. Um lenço. Tô levando uma pomada pequena, né? Que não se usa muito. Mas o que eu tô levando aqui? Mas nada. Às vezes eu levo um remédio pra febre. Mas hoje eu não vou levar, não. A gente só vai rapidinho, vai voltar. Mas quando eu vou passar o dia, assim, bastante tempo longe, eu coloco aqui o Tilenal BB e o Lufthal, que é pra gases. E a necessé vai aqui, na frente do trocador. Eu sempre levo uma troca. Por quê, gente? Criança, quando faz cocô e sobe pelas costas, a esquinha mais sabe, né? E sempre no dia que você não leva roupa, a criança se caga inteira. Então, como tá calor, eu tô levando roupa fresca, né? Aqui tem uma babete extra. E a troquinha dela. E a troquinha. Tô levando esse macacãozinho aqui, que é... É, filha? Você não quer que eu mostre pro pessoal essas coisas? Tô levando esse macacãozinho aqui. Nesse saquinho tá uma troca e a da Bete. Assim, se ela tiver com um sapato que não combine com esse, eu coloco um sapatinho aqui também que combine. Pra não ficar descalça na rua. Mas o sapatinho que ela vai, já combina com esse. Eu geralmente costumo fazer assim, combinando pra... É... Evitar levar muita coisa, muito peso, né? Então tá, trocador, necessé, a troquinha. E eu levo um coeiro. Sempre levo um coeiro, porque se esfriar, eu posso enrolar ela. Se ela tiver que deitar, eu consigo forrar. Então assim, gente, com criança, não dá pra sair sem coeiro. Bom, se a Luísa mamasse só no peito, só isso aqui já tava bom, né? Fralda, lenço, pomada, trocador e uma troca eixa de roupa. Mas, como ela mama mamadeira, né, filha? Como ela mama mamadeira também, eu preciso levar, né, a mamadeira. Então, eu já levo a mamadeira dela, já lavei, já esterilizei. E coloco já a água no limite, que ela tá mamando 180 ml agora. E aí eu já coloco a mamadeira travadinha, né, que a tampa já serve de lacre. Eu já boto a água na medida aqui, porque na rua eu não preciso ficar pegando água, nem levando água. Então eu já levo a mamadeira na medida e a medida do leite, né, da fórmula certinho, pra só despejar. Se ela começar a ficar com fome, eu consigo com uma mão só abrir aqui e jogar o leite aqui dentro e pronto. Quando eu vou ficar bastante tempo na rua e uma mamadeira só não é suficiente, Gente, eu costumo levar a mamadeira com água e mais essa garrafa aqui, que ela cabe meio litro, né, de água. E eu levo essa garrafa aqui com água também e mais potinho de leite. Eu tenho mais quatro desse potinho, né, pra colocar o leite em pó dela. E aí eu levo dois, três, dependendo da quantidade, dependendo do tempo que eu vou ficar na rua. E aí eu levo dois, três potinhos, entendeu? Ela geralmente mamama a mamadeira a cada três horas. Então eu faço essa conta. Tô levando só a mamadeira dela. E uma medida de leite. E como tá muito calor e ela já começou a beber água, eu levo a chuquinha de água dela também. Com o tavanal, ela bebe muito pouca água. Eu levo só isso aqui de água mesmo. E eu coloco aqui no cantinho, do lado do leite em pó. Aí fica aqui, ó. O trocador. É necessário com fralda, lença e pomada. A troquinha de roupa. O coeiro. Aqui no cantinho fica a mamadeira já com a água. A chuquinha com água pra ela mamar. E a medida do leite aqui do lado. E é isso tudo que eu levo dentro da bolsa dela. E aqui na frente eu costumo levar o álcool em gel dela. Né? E aqui eu coloco... É porque tá lá embaixo. Mas eu sempre coloco um mordedorzinho. Porque ela tá coçando muito a gengiva. Eu coloco um mordedor pra ela ficar brincando na sala. E coloco aqui dentro também a caderneta de vacinação dela. Porque eu tenho que levar toda vez na consulta. E aqui do lado eu costumo colocar a carteirinha do plano e a identidade dela. Pra fazer a consulta. Eu já deixo. Eu já coloco a fralda, o lença e a pomada. A roupa que ela vai ao pediatra, o sapatinho e o laço que tá dentro do guarda-roupa. Que eu já sento aqui, troco ela e pronto. Agora eu vou arrumar ela. Agora eu vou arrumar ela e esse neném pra gente ir na rua, filha. Hoje não tem furadinha, não. E o Rico fica aqui, olha. Ele é o maior amigo dela, cara. Então agora eu vou arrumar ela, gente. Trocar de roupa pra sair. Porque a gente tá um pouco atrasada. Só um pouquinho, né, filha? Agora a gente já tá aqui dentro do carro. Ela vai ali atrás, ó. Quietinha, tá vendo? E a gente tá num mega engarrafamento, como sempre. Assim, o pediatra dela é perto daqui de casa, sabe? Só que é muito trânsito. Às vezes um trajeto que eu demoraria 15 minutos e eu demoro uma hora. Porque é muito sinal, tudo em garrafa, enfim. E ela vai ali atrás mesmo, quietinha. Antes eu colocava ela aqui no banco da frente do meu lado, quando ela era menorzinha. Porque eu tinha medo de assalto, de alguma coisa assim, sabe? E aí agora que ela tá maior, eu tenho um pouco mais de confiança, sabe? Ela adora um carro, ela só que eu tinha. Só que eu tinha medo, assim, de vir alguém roubar, sabe? E aí eu tô sozinha com ela e eu não consegui tirar ela a tempo, enfim. Um dia eu tô quase chegando aqui na pediatra. Ela vai ser que eu consigo tomar um pouquinho pra vocês. Chegamos! Bem na hora. São cinco pra uma. E a consulta dela é uma hora. Olá! Chegamos! Vamos? Vamos na doutora, vamos pra consulta? A consulta dela é uma. E eu, a cara que eu sou, sou amigo de uma coelha, desde o mercado dele com o retorno da ocena que a gente com o retorno, com a nota de vontade, veja comigo. E a minha conta, até agora, amigos, parentes do pesadinho, pedindo-me de não cair o mundo, não gostar. Tudo bem na consulta? Teve um mimim que chorou. E agora a gente está esperando o elevador. Luísa ganha um beijo, Luísa quer que eu, e ela chorou aberta porque ela está muito enjoadinha, eu acho que é do dente, né? Olha que linda a vista aqui do prédio. A gente vai lá para mim, né? Ele é todo de vidro. E a gente consegue ver lá fora. E agora eu estou aqui esperando o elevador, né? Gente, deixa eu falar com vocês. Quando eu penso que nada pode piorar, a gente anda embora, feliz da vida, o que acontece? O pneu do carro fura. Nossa, eu tinha que ter filmado isso, mas eu fiquei tão nervosa. Cara, furou. Eu estou escutando. Tec, 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 tec. Eu falei, o pneu furou. Cara, eu sozinha com a Luísa. Como é que eu vou trocar pneu? Eu nunca troquei pneu na minha vida. Eu tentei, né? Eu falei, vamos lá. Vou tentar trocar. Eu sei como é que faz. Eu acho que apareceu um moço que estava andando com a esposa grávida. E ele perguntou se eu queria ajuda. Eu falei, poxa, você foi o anjo que Deus mandou para me ajudar. E ele começou a rir. Ai, a gente trocou o pneu. Eu estou toda suja. Minha roupa está toda preta antes de pegar os teps, enfim. E eu... Estou indo para casa agora. Espero que nada mais aconteça, né? Enfim. Chegamos. Graças a Deus. Eu já comi. Eu cheguei. Tinha um arroz pronto. Botei o ovo. Comi arroz com ovo. E... Botei ela sentadinha aqui na cadeirinha. Eu vou dar a papinha dela. Essa daqui eu fiz com beterraba. Uma beterraba, uma batata doce e um inhame. Refoguei tudo com alho, cebola. E aí coloquei um pouquinho de água. Deixei cozinhar. Depois de pronta amassei tudo. E eu tive que me render ao mundo bita, né? Ali. Porque ela está muito enjoada, né, neném? Ela chora. Assim, um choro sentido. Ela chora e grita e sai lágrima do olho. Pra ser que está sofrendo com dor. Né? E eu faço de tudo pra ela ficar calminha. Como é que ela está séria? Hum, que delícia! Que delícia, mamãe! Que delícia de papá! Tem o neném todo sujo de papinha? Tem o neném todo sujo de papinha? Hum? Eu vou subir um pouquinho com ela. E vou tomar um banho. Dar um banhozinho nela. Porque a gente está suada, né, filha? Toda suja de beterraba. Toda suja de beterraba. Hum? E aí a gente vai tirar um cochilo. Ficou cansada. Você quer tirar um cochilo? Mas eu estou acostumada. É. É. Está gostoso, tá? Está gostoso esse banho, tá? Isso é a hora dessa bagunça toda. Isso é a hora dessa bagunça toda, garota. Está vendo o seu drama? Está vendo? Ela quer peito. Só que eu quero tomar um banho antes. Porque eu estou suada, né? Consegui tomar um banho. Eu vou ver se ela dorme agora um pouquinho, né? Ver se eu consigo fazer ela dormir. Porque eu tenho que pendurar a roupa na corda agora, né? Eu botei roupa para lavar antes de sair. Agora já está limpa. E aí eu vou ver se ela dorme. Hum? Você vai dormir? Vai? Vou ver se ela quer ficar no meu colo só. Hum? Ela está mega agarrada comigo. Muito, muito mesmo. Consegui fazer ela dormir, enfim. E eu consegui pendurar a roupa na corda. Pessoal mal livre. E agora eu vou tentar dormir um pouquinho, né? Vou tentar tirar um cochilo porque eu estou mega cansada. Agora já são seis horas e já está. Teve um neném que já acordou. Já fez cocô. Hum? Já sujou o bode. Já troquei. E o Rico está ali de guarda, né, filho? E essa almofada de amamentação me ajudou muito nessa fase de... Com o filho, você está na frente. Me ajudou muito nessa fase dela sentar. Porque como ela é curvadinha, ela consegue se apoiar. Então... Agora são nove e meia da noite, eu já dei o banhozinho dela. Ela já está dormindo no quarto dela, né? Dei banho, dei mamadeira, ela já está dormindo. E o Bernardo já chegou, a gente já tomou café. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu só vou lavar essa louça, tomar um banho e descansar. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa essa minha cara assim, gente. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse aparecer no YouTube assim. Hashtag maternidade. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha no vídeo pra mim. Mil beijos e até o próximo vídeo. Mil beijos.